A central de atendimento Alô Trabalho 158 registrou no primeiro mês de funcionamento mais de 51 mil chamadas. A cidade de São Paulo foi a que mais demandou no período, com 13 mil atendimentos, seguido pelo Rio de Janeiro e Belo Horizonte. O Alô Trabalho é um canal gratuito de comunicação criado para ampliar o atendimento ao trabalhador de todo o país que procura informações sobre os programas e os serviços do Ministério do Trabalho.